2 minutos! Eu tô aqui, eu não tenho ideia Tem que dar um arriso, né? Descansa você! Só tem que pensar o 2 minutos que eu tenho que pensar assim, né? Tô lá, vai! Só tem que poder, André! Não vai de fora! Não vai de fora, André! Não vai de fora, André! É o Dré, né, o meu Deus! Vamos lá! O que vai fazer? O que vai fazer? Não continua, sai ai! Ele vai ficar com o outro! Tu tá morrendo com a gente que fez um ataque! A gente vai pra si! Vai lutar! Tu tá morrendo com a gente que fez um ataque! Puts ele não vem, tu não vai! Vai, vem! Vai! Agora ele morre, morre, morre O porra é o porra O porra é o porra Fica rodando Andrézinho nele, rodando Vai pra um lado, vai pro outro Boa, boa Vai, vai, vai Vai, 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 vai Peste a guarda Peste a guarda e apoia 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 Certo a guarda e apoia Atu seguindo peço na continue Certo.